Cheio 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 Bebo desse jeito Domingo Tô bebo não Tá o que? Embriagado Tô bebo não O Rani vai dirigir Vai Quem é dirigindo cara O Rani é o estado do Rani Ei Rani Rani Tu vai dirigindo Rani Olha a situação do Rani Ei Esse daqui Tu vai dirigindo Rani Vai Pra onde mesmo Coitado de tu filho Eu sei que hoje eu tenho 40 Tu vai dirigindo Rani Pra onde Tchau 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 Tchau